Nika, o Deus Sol, tem os poderes mais ridículos do mundo, uma força parecida com a dos desenhos animados, mas gerada através da sua borracha e da criatividade de Monkey Diluff. Porém, todo Deus que se preze tem seu demônio particular como inimigo, e ao que parece, isto vai ser verdade. São Saturno revela seus poderes, e eles são algo que nunca vimos na série. Poderíamos estar de frente com um dos demônios primordiais do mundo? Quer as respostas para esses mistérios? Então se ligou, vou falar nisso, agora. Fala galera, eu vou ter o Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Também dá para me ver daqui, dá para ver daqui a sua felicidade depois de ler o melhor capítulo da história de Warpite. Finalmente, a revelação de um dos poderes do Gorosei. Sim, meus amigos, o One Piece está chegando no final, mas afinal de contas, o que presenciamos aqui? É uma Akuma no Mi, uma Zuan mítica, ou poderia ser algo a mais? Um demônio primordial da fruta? O que é aquele círculo de invocação que aparece? Nunca vimos isso em One Piece, mas assiste até o final que eu tenho a resposta para você. Se você é novo no canal, assiste o vídeo. Se gostar, eu peço para se inscrever. Se você já é da pior geração, já sabe, né? Dispara o like para dar força para esse vídeo agora com vocês, tudo sobre Warpite em 1994. Então vamos lá, meus amigos. Nossa história começa com todos os pacifistas obedecendo as novas ordens de Atlas e então atacando os marinheiros. O Vegatank caminha pelos céus com suas rodas feitas das mesmas propriedades das nuvens do céu, o que permite uma rota de fuga aérea para Vegapunk e companhia. Eles buscam por Jerry Bonn enquanto fogem e o Sanji, usando seu radar de damas, a localiza. É um radar sem embasamento científico, mas que o Vegapunk acredita que pode funcionar. Grande destaque aqui para a velocidade do Sanji se movendo em direção ao resgate. Já Bonn, ela está lutando contra os marinheiros e ela utiliza um novo ataque chamado NDE, que em tradução livre é a experiência de quase morte. Ela dispara uma arma contra os marinheiros imbuídos com seu poder e eles alucinam com suas próprias mortes. Esse poder é muito sinistro e eu estou adorando a versatilidade que Oda vem dando a Bonn e com sua Akuma no Mi, indo muito além de apenas alterar visualmente as idades. Depois disso, Bonn enfrenta dois vice-almirantes. Um deles está segurando um longo bastão com uma enorme concha na sua ponta e esse marinheiro também tem uma Akuma no Mi, que eu quase tenho certeza que você não reparou, mas ela acaba ficando um pouquinho mais evidente na segunda vez em que ele aparece. Dá para ver aqui o formatinho dos seus pés e uma cauda. E olhando para o nome do seu ataque, eu presumo que ele tenha uma zona, uma fruta do diabo da loutra. Sim, faz bastante sentido quando você pensa que as loutras adoram ameijoas, que é essa concha aqui que ele está utilizando como martelo. A outra vice-almirante é uma senhora chamada Bluegrass e ela comeu a Nori Nori no Mi, a fruta da equitação que a permite controlar tudo que ela monte. Bluegrass está montando um dos pacifistas que mesmo com as novas ordens de mirar os marinheiros não pode fazer nada perante o poder dessa fruta. E por conta disso, Bonn não pode lutar contra ela porque ela vê seu pai em cada uma dessas máquinas. Mas, eis que nosso príncipe chega, Sanji desce do Vegatank e salva a Bonn bem a tempo. Mudamos para Luffy vs Almirante e Kizaru, ambos estão arfando, mostrando uma batalha bem equilibrada. O Luffy quer ficar entre o Almirante e Vegapunk e tem conseguido até agora. Kizaru, porém, se move com sua luz e Luffy vai no seu encalço. E é então que nesta fração de segundo, um calafrio gélido como a morte percorre a espinha de todos na ilha. Uma presença sombria chega em Egghead. Uma ordem ecoa por toda a ilha dizendo aos pacifistas para pararem. O único capaz de substituir tal ordem de um Vegapunk não era outro, senão um dos anciões. Uma ordem é emitida aos marinheiros. São Saturno está desembarcando em Egghead. Ninguém abaixo de um vice-almirante tem permissão de olhá-lo. A autoridade máxima do mundo faz sua entrada. Em uma das cenas mais macabras e sinistras de todo o One Piece. Um círculo mágico, uma estrela de cinco pontos e o símbolo do número cinco aparece de repente no meio da ilha de Egghead junto com explosões de fogo e raios negros. Dele, uma sombra negra e sem forma emerge. O marinheiro olha para o círculo do medo se perguntando se estava diante de um monstro. E com um olhar, a sombra faz a cabeça do marinheiro explodir. Aquele era São Saturno e Uau. Podemos ver Saturno claramente. A parte inferior de seu corpo é uma aranha, assim como Black Marinha, com padrão e forma de chamas de Haki. E a barba e o cabelo de Saturno tornam-se nuvens fluídas. Ele também tem essa nuvem negra característica envolvendo seu pescoço, como Lute e Kaku. E esse tipo de nuvem indica que temos aqui uma Zoan desperta. Essa cena eu achei uma das melhores dos últimos arcos, porque eu posso sentir a tensão quando Saturno aparece. E ele causa um calafrio em todos na ilha. Foi simplesmente insano. A aparência da sua fruta lembra bastante um yokai do Japão chamado Ushi Oni. Mas antes de falar sobre qual sua fruta, precisamos falar do que, na minha opinião, é a maior bomba de toda a série quando o assunto é Akuma no Mi. Sim, o Círculo Mágico é definitivamente o maior mistério que vimos até agora em Egghead. Todo o resto, o robô antigo, a tecnologia misteriosa, Bartolomeu Kuma. Eles parecem ter explicações enraizadas em coisas que já ouvimos ou entendemos, como o Reino Antigo. Mas esse Círculo Mágico, porém, não se encaixa em nada do que presenciamos até hoje na série de One Piece. E como os números no Círculo dizem 5, é provável que os outros Gorosei tenham seus próprios Círculos, talvez com seus próprios números. O Círculo que teletransportou Saturno parece ter seu próprio poder, já que não vimos um Zoan capaz de fazer isso até hoje. E ainda mais, isso é como um pentagrama, um símbolo, obviamente, de diversos significados, mas comumente associado ao Diabo, quando encontrado dentro de um Círculo de Invocação. O que vemos aqui com Saturno não é apenas uma Zoan se transformando, é como se estivessem realmente convocando o Diabo. Poderiam, então, os Goroseis serem demônios primordiais, originais? A frase do Sabo de ter ido parar no inferno quando eles se transformaram parece mais literal do que pensamos. Curiosamente, a aparição de Saturno parece magia e, em One, eles chamam as Akumas no Mi de bruxaria. Não só isso, no Timescape, Brook vai parar em um lugar chamado Ilha Nakamura. É uma ilha que está completamente devastada e as pessoas vivem na pobreza. E por conta disso, essas pessoas decidiram contar com um ritual de Invocação de Demônios para tentar resolver seus problemas. Foi durante o exato momento em que eles estavam fazendo tal ritual que Brook pousou, depois de ser enviado voando do arquipélago Shaboud pelos poderes da Akuma no Mi da Pata de Kuma. Tendo pousado, precisamente, durante o ritual, o líder Pecori e seu povo acreditavam que eles haviam convocado com sucesso Satanás, o rei dos demônios. Olha só, galera. Imu caminha para ser o Diabo original mesmo, hein? Vamos acertar essa daí. O demônio dos desenhos animados. Agora, falando dessa aparência do Saturno, eu creio que grande parte de vocês já devem ter visto que essa fruta ou poder inerente pode ser o Ushi Oni, que nas lendas é um yokai mítico de cabeça de boi, torço de Oni e metade inferior de uma aranha de seis patas. O legal desse monstro é que a lenda diz que quando um caminhante ou um viajante faz contato visual com o Ushi Oni, a pessoa não consegue mais desviar o olhar e a alma ou a energia da pessoa é drenada e ela morre. É bem parecida com a cena que tivemos aqui quando um marinheiro morreu. Mas, claro que isso levanta a pergunta. As pessoas morrem só de olhar em direção a Saturno? Não, galera. Aqui é o Oda usando o mito para compor uma cena. O marinheiro que olhou não era nem um vice-almirante e certamente morreu por um golpe direto pela afronta de encarar um santo à sua frente. Você pode ver que o outro marinheiro nem aconteceu nada. Lembre-se também que o Apol viu cinco destes mais e Musama ao mesmo tempo e agora está tomando um chazinho com Morgans das fake news. Mas, posso adicionar um contraponto aqui? Eu não acho que essa fruta vai se chamar Ushi Oni, não. Tivemos um exemplo igual com Black Maria. Sua fruta foi nomeada como a fruta da aranha modelo Rosamigale Grau Vogeli, que é uma aranha do período dos dinossauros. Só que o visual da Black Maria é de um Jorogumo, um yokai muito semelhante a uma aranha, capaz de se transformar em uma bela mulher. Então, notem que o Oda não chamou a fruta de Maria de Jorogumo, por mais que ela fosse inteiramente parecida com esse yokai. Lembrem que é One Piece, ele nomeia um personagem de cara azul, que significa corvo. Ele invoca corvos nos seus poderes, mas no final, qual a fruta dele? A fruta da fulige. Então, esperem algum nome diferente aí pra Saturno, até porque Ushi Oni é um tema pra One, e Saturno não tem nada a ver com esse lugar. Fora que a invocação no pentagrama é bem mais ocidental. Talvez ele tenha, quem sabe, a fruta de Baal, que é um demônio aí que possui pernas de aranha também. Mas, como o modelo é japonês, fica mais simples de procurar outros yokais com os formatos das silhuetas do Gorosei pra descobrir suas outras frutas. O interessante também é que o Saturno menciona que faz tempo que ele não está na superfície, o que deixa um pouco desconfiado se ele apenas quis dizer que faz tempo que não desce do topo da linha vermelha, ou se a razão pela qual ele surge de um encantamento é porque sua verdadeira forma reside em alguma paisagem infernal. É muito boas escolhas do Oda aqui com as palavras. E notem algumas variáveis interessantes aqui, né? O número 5 que aparece nesse pentagrama relacionando as 5 estrelas do amanhã. Soledifica o papel de Embu-Sama como diabo, falso deus, a estrela do amanhã. Amanhecer, sacou? Ele é o diabo original, o número 6, o número da besta. Sim, meus amigos, o mundo é governado por demônios se passando por deuses. Mas, por enquanto, voltemos a Luffy vs Kizaru. Kizaru atira um laser em direção ao Vega Tank, mas ele erra. Só que o laser destrói a estrada de nuvens fazendo com que o tanque caia no chão. Kizaru questiona se Luffy já não chegou ao limite da sua forma, mas Luffy, em último movimento, utiliza um novo ataque chamado Gomu Gomu no Star Gun. É um soco que o Luffy utiliza muito parecido com o que ele usou em Kaido. O soco passa a cabeça do Kizaru, mas dessa vez o ataque cria alguns efeitos com estrelas. Eu me pergunto se essas estrelas não poderiam ser memórias? Se essa estrela que sai da cabeça do Kizaru for uma parte da sua memória, é um ataque de veras interessante, mas o melhor de tudo, Kizaru sendo atacado com um golpe insano como esse, não muda a sua expressão facial por nada. Luffy e Kizaru caem no chão. Saturno olha para Luffy enquanto ele está caindo e diz o seu verdadeiro nome, Nika. E eu creio que vai ser Saturno que vai deixar Luffy e seus companheiros conhecer o nome dessa divindade. Tomara que tenha tempo para que eles tenham algum tipo de diálogo. Luffy se transforma em um velho quando chega no chão e já está no seu limite. Isto mais uma vez coloca em xeque de que o Gear 5 não é a sua forma final. Ele ainda se cansa rapidamente. Kizaru também não deve ser derrotado. Mas se ele continuar lutando, seria legal o Jinbe aparecer, porque ele carregou todas as tralhas do Vegapunk. Ele pode lutar contra o Kizaru usando seu Karate de Home Space, mas com as luvas que podem atingir a luz. Legal isso, né? Bom, no ápice da nossa história, temos Saturno frente a Bonnie, Sanji, Vegapunk e Frank. Bonnie se lembra de algo do seu passado. Memórias doloridas de uma ordem que foi dada a Vegapunk. Não deve haver consciência remanescente em Kuma. Depois disso, Bonnie pula e esfaqueia o peito de Saturno com uma espada. Um pouco de sangue flui do peito do Gorosei. É interessante que, ao que tudo indica, a ordem de tirar a consciência de Kuma veio do próprio Gorosei. Isto pode ser porque o Kuma sabe algo do que eles não gostam. E mais uma vez, me vem à cabeça aquela teoria que eu já trouxe para vocês, que a raça do Kuma pode ser uma raça que vive por séculos. Isto faria dele uma pessoa que sabe sobre o século perdido. E por isso o Gorosei faz de tudo para ter ele ao seu lado e agora apaga suas memórias. Um detalhe legal aqui, Saturno é o deus guerreiro da ciência e da defesa. E está enfrentando atualmente Frank, Vegapunk e Sanji. Que possuem as tecnologias e ciências mais avançadas do mundo de One Piece. Achei muito legal o Oda fazer essa conexão. Melhor de tudo, Bonnie é a primeira pessoa a machucar um Gorosei. O que, na minha opinião, pode acabar de garantir aí uma vaguinha para ela na tripulação do Luffy. O inimigo do robô antigo apareceu. Os piratas do Barba Negra ainda estão pelas sombras e esperando o momento certo para atacar. E esta revelação da forma de Saturno e do estranho círculo mágico é uma das coisas mais misteriosas da série. Talvez, finalmente, vamos entender mais dos demônios primordiais das frutas. O mal original que hoje vive como deuses. Muito legal, né galera? Essa coisa do círculo mágico de invocação ao qual Saturno se teleporta para a ilha. Nunca vimos nada parecido e bate muito bem com o que presenciamos lá com o Sabo. Dentro do salão do Imusama e os outros Gorosei. Tem muita coisa por trás dessa transformação. Pode ser uma zoa mítica, talvez nova, com outro nome. Assim como Nika teve uma coisa completamente inédita, talvez Oda também use algo muito parecido. Seja uma das contrapartes de Nika. Por que não? Ele pode dar um nome completamente novo. Mas é isso. O que você achou desse capítulo? Tem alguma teoria? Compartilha aqui nos comentários. Faz seu review aqui. Eu adoro ler, tá bom? Se gostou desse vídeo, deixa o like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Fui.